Gia, mais uma família com dificuldade aqui no bairro Mamoeiro. Eu estou com a Ângela Maria Gonçalves da Silva. Ela está passando algumas dificuldades aqui, principalmente com a construção da casa. A casa está com várias rechaduras e alguns lugares desabando. E alguma parte da casa invadiu o terreno alheio. Ela está precisando muito de roupas, de alimento e também dessa reforma aí da casa, não é isso, Ângela? Isso. Aí, se uma pessoa puder me ajudar sobre a reforma da casa, eu agradeço. Porque o meu principal é a reforma da casa, que está no que é dos outros. Principalmente é quebrar essa parte aqui e você ficar só na parte que é sua. Que é minha, para ajudar eu a construir. Porque como é que eu vou ficar só com dois cômodos? Não tem como eu ficar só com dois cômodos, com quatro pessoas dentro de uma casa. E minha menininha está passando por problema de saúde. Então, minha pedição é essa daí. Pedindo ajuda para ajudar eu a reformar minha casa. E o problema de saúde dela é decorrente aos estragos na casa? Deu alergia também e o outro problema de mocinha. Deu um problema grave. E principalmente aí também você está precisando de roupas e também alimentos, não é isso? Isso. O que a pessoa puder ajudar, a gente agradece, tá? O telefone de contato pessoal é o 999-439-749. Você fala com a Ângela Maria Gonçalves e ajuda ela aí na reforma dessa casa e no que você puder ajudar, não é isso? Isso. E aí eu agradeço todo mundo que puder me ajudar, principalmente na reforma da casa. Porque a situação minha não dá para mim mexer na casa. Não dá. A situação minha não dá. Então é isso, Jean. Duas famílias precisando bastante de ajuda e se você puder ajudar, os telefones de contato vão aparecer aí na tela. Tanto da moça que apareceu antes e também da Ângela. Você pode ajudar a TV Rio Preto cumprindo seu papel social aqui com a Ângela, aqui no bairro Mamoeiro. Tchau.